Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E agora não é bem notícia, mano, agora é um bug, né? Eu vi esse vídeo aqui, muito interessante, gostei dele O link do canal do cara que eu vi o vídeo vai tá aí na descrição E eu já comecei saltando aqui do avião, mano Tô na minha conta secundária, jogando uma ranqueadazinha de leve E o bug consiste basicamente, cara, em você cair aqui em cima do pingolão aqui de Mimazaki E descer daqui sem levar nenhum dano, mano Será que é possível? Sem usar fogueira, sem usar kit, nem nada, mano Basta você cair aqui, sobreviver Porque provavelmente você não vai ser o único que vai cair aqui Vamos ver, tomara que eu seja o único É, eu acho que vou ser o único, hein? Tem que tomar cuidado aqui pra ver se não vem ninguém aqui Tem uns caras que usam tirolesa pra subir aqui nas ranqueadas Mas o bug consiste basicamente nisso Você vai cair aqui, você vai chegar aqui pertinho aqui, ó Ó lá, você tá vendo lá, Mimazaki? Bem ali onde tá minha mira branca ali, ó Ali tem uma rampa, tá? Uma chupetinha, que nem a gente fala, né? Você vai simplesmente tá aqui em cima Desligar seu Wi-Fi Ou sua rede, no caso, né? E vai correr pra lá e pegar aquilo ali, mano Só que não é tão simples assim, não Eu tô aqui em cima, deixa eu ver aqui, ó Tem 45 vivo Vai demorar, vamos esperar fechar Eu vou dar uma pausa no vídeo, pro vídeo não ficar muito grande E depois eu volto aqui Mas enquanto isso, galera, antes de eu dar a pausa Se gostou aqui da minha fantasiazinha, aqui da minha skin Cara, esse Dino aqui é muito raro É o Dino Frango, mano Ele foi dado num evento E eu consegui pegar ele aqui, ó, de boa, né? Olha só, mano, que legal essa roupa Eu quase não vejo ninguém usando essa daqui, mano Porque essa aqui é bem rara, mano Ela é quase igual a do Dino Arco-Íris Sendo que essa aqui não voltou mais na loja, tá? Comenta aí se você tem algum Dino, mano Comenta aí embaixo aí E enquanto isso, se você não for inscrito aqui no nosso canal Já se inscreve aí no canal Lembrando que o nosso canal é mais voltado pra notícias Mas de vez em quando a gente traz aqui Algumas bug, algumas dicas do Free Fire, tá? E se você gosta desse conteúdo também Comenta aí, deixa seu like, tá? Beleza? Então vamos desligar aqui, vamos dar uma pausa aqui E voltar quando já estiver acabando, beleza? Deixa eu abrir aqui o mapa Mostrar pra vocês como é que tá, ó Ainda vai fechar ainda E quando voltar aqui, a gente vem pra cá, tá? Beleza? Beleza, galera Agora eu tô voltando aqui, ó Tô aqui de novo Olha só, agora o Safe já fechou, ó Vamos ver aqui, ó Tá vendo como tá fechado aqui? Eu tô aqui em cima E agora a gente vai fazer Como é que vai consistir aqui o bug, mano? Deixa só Ó, agora que tá aqui Eu vou correr aqui pra pontinha aqui Vou olhar lá pra Catalyst, ó Tá? Tá vendo lá? Lá em Catalyst, ó Tem uma rampa ali, ó Tem uma chupetinha, né? Então o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou desativar minha internet Desativei e pulei Aqui você tem que ser rápido, mano Desativou a sua internet Você já corre Pula, se joga ali, ó Desativa o seu Wi-Fi E corre, ó lá 9-9 E vai embora, mano Vai, vai, vai Corre, corre, corre Mais rápido Não para pra lutear Não para pra fazer nada, mano Simplesmente só vai Eu demorei um pouco Porque eu perdi o horário Então agora a zona tá vindo, mano Não sei se vai dar certo, mano Porque a zona vai me pegar ali, ó Então Aqui, ó Você tem que correr o mais depressa possível Desculpa Pegar isso aí da garganta Ó Você tem que correr, 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 mano Correr o mais rápido que der, mano Vai, vai, vai Não para Não olha pros lados Simplesmente vai cego pra lá Ainda mais quando a zona tá vindo assim, ó Chegou aqui perto da casa Aqui você já liga de novo a internet, tá? Já tô ligando Oi, caramba Tô ligando Já liguei a minha internet Aí É porque eu tô usando emulador, mano Então não aparece eu ligando ela, tá? Mas você vai ver que já já vai aparecer Você chega aqui do lado E fica apertando aqui o botão usar Ó Usar, 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 usar Vai, vai, vai Antes que a zona chegue Pronto Usa, usa, usa Ó, apareceu Aí você espera aqui um pouquinho Que já Ó, pronto Apareceu aqui, ó Aí agora aqui Você só sai Sai ou pula do bicho aqui, ó Pula Pronto E vaza, mano Tá vendo? Não peguei Não levei dano Tá ligado? Ó lá, 12 Eita, caraca Tem um carinha ainda ali, ó Vou ter que vir aqui por trás dele, mano Espero que ele não me veja Vou ter que lutear no gás aqui Eu vi um lute aqui, ó Espero que ele não olhe pra trás Porque se ele olhar pra trás Eu tô ferrado Cara, não era lute Ah, era sim Beleza Ok, mano Dei sorte, ó Que sorte, hein Bora, bora Pena que não tinha kit, mano Não tinha nenhum kit Mas bora sim Bora que eu acho que vai dar tempo De chegar lá Acho que eu não vou morrer antes, não 120 118 Então, mano Você tá vendo aí que deu certo, né Voltei, eu caí Eu levei dano agora Porque eu tô na zona, mano O carinha tá correndo pra ali Deixa ele pra lá Vou embora Vou embora Se morrer agora não dá nada, não Acho que só tem 11 já, ó Tinha 30 Tinha 40 40, ó Era 30 Sei lá a hora que eu saí Morri Morri pra zona Mas beleza Fiquei em décimo, ó Pronto Agora eu vou voltar aqui, ó Vamos ver quantos pontos deu É Ele vai dar um errozinho aqui De contabilizando Tá Arranqueada Aí, ó Pronto Quantos pontos deu, ó 27 pontos Sem fazer nada, mano Simplesmente só Aquilo ali Então funciona, cara Comenta aí se você vai tentar Se você tentou Se deu certo pra você Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de dicas Se vocês quiserem mais dicas Também comenta aí Que eu vou estar procurando Ele trazer sempre dicas Aqui também Atrelado junto com as novidades Do Free Fire, ó Aí agora que quando eu volto Ele dá esse erro aqui Só você dar um ok E conectar de novo E pronto Tá de boa Entendeu? Porque como eu desliguei a internet E voltei Ele entendeu como se eu tivesse caído, ó Viu? Ele entendeu como se fosse um erro do jogo Aí é só clicar em iniciar de novo Ele vai abrir de novo aqui o jogo De boa E tudo 100% normal funcionando E eu vou abrir aqui o meu histórico Só pra você ver como contou a vitória Como contou os pontos, ó Vou abrir aqui, ó Fiquei aqui no meu Deixa eu fechar aqui os banner Fechei Aqui, ó Tá abrindo aqui o histórico Vamos ver aqui o histórico Aqui, ó Ranqueada Décimo primeiro, ó Vinte e sete pontos Tá ligado? Então funciona, mano De boa, né? Comenta aí se você fez E se deu certo Valeu? Eu sou o Marcelo Apontes Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Fui